Eita porra, não quer parar mais não Meu Deus do céu Vai varrer tudo aí, ó Eita Uma grande, rapaz, eita Família Cajacete Bebê derrete DRL em exclusividade Meu Deus do céu E o Todo Grão entrou na pista Abre a grade pro menino passar Eita, quer um atrás do outro agora Bota na grade lá Atenou e Luca Milgrau na cena RL duplo de KM É só aqui Representando a missa da página da Cajacete Ivete é doido Na massa Aloncinho De KM Rubinho Meu Deus No estilo Olha as costas, viu Porra que pega Tá dando mole e pega Eita porra pra lá Eita porra Eita porra Eita porra Todo pivete Eita porra Pra lá Não foi nada Meu Deus do céu Tá a máxima Eita porra Barreu de tutu Meu Deus Uma grande rapaz Eita porra Caralho Meu Deus do céu Que porra é essa Capacete invertido Meu Deus Caralho Sai daí meu filho Meu Deus Tá novinha Eita porra Eita porra Calma meu filho Calma meu filho Aivação RL agora Calma meu filho Meu Deus! Tem dor? Esse coitinho já quebrou, foi tudo, hein? Oxe, que parada é essa, velho? A estraladeira, né? A estraladora de XRM, exclusividade, meu Deus! É, muita varredeira a família, só os bruxos aqui, viu? Ô, rapaz, sai daí! Meu Deus do céu! No controle, viu? Sai daí, Tico! Sai daí, Tico! 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 Eita porra, não quer parar mais não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus do céu Olha o anão na garupa Que parada é essa, velho? O anão na garupa, gente Que exclusividade isso Cadê ele? Representando a camisa da página aí, rapaziada Na máxima Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu